E a canção! Não é uma liga! Se você só me deixasse... Você já fez... 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 Nós não vamos deixar isso acontecer, né? Volo... Bem, ele é Volo! Volo fez mal é bom, você por outro lado será absoluto... O que é isso? Outro herético em nosso meio? Outro herói? 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 Bem, nós somos nada se não desculpa! Vamos ver se não pudemos levantar o vento da sua mão, também! Não! Por favor! Não! Como que eu solto ele? Tem alguma ação para soltar ele? Aparentemente tem Eu posso usar o passo nebuloso e chegar lá então Vamos fazer o seguinte aqui Vou virar uma pantera Vou usar o passo nebuloso da Karlak Eu vou fazer o passo nebuloso da Karlak É isso Um passo nebuloso Vem pra cá Brandir, pegando os 3 aqui Nossa, errou os 3 Ai foi difícil Ai foi difícil Esse aqui te gerou a concentração, então não compensa usar Arma espiritual e concentração? Aparentemente não Calma ai Volus, a gente está chegando ai Eu vou fazer isso aqui mesmo Caraca, ela ia tomar todos os hits Eu não tenho que clicar nele Eu destruí a cadeira de outro? Eu não sei se adianta, eu vou salvar Em teoria deve adiantar né? Ah amigo nocaute não né, calma ai Será que ele vai tomar ali, eu tenho certeza Leva um pouquinho mais para lá vai Todo respeito volo, tentando salvar sua vida Opa, perdeu a arma aí amigão Ai é foda A intervenção divina eu vou gastar no boss final Com certeza O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Olha lá Olha lá Mano eu tirei ele de perto do barril e ele voltou O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou pegar a água aqui de alguma forma Possivelmente adianta também Possivelmente adianta também Arremesso primeiro E aí porra Pelo amor deus cara Não vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah 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 Eu quero fazer um teste. Criar água e destruir água. A área é grande, eu vou tomar a taxa de oportunidade aqui, mas vamos embora. Com haste. Aí agora criar água. Ali. Aí parou né? Parou a gracinha. Mano, olha esse NPC que idiota velho. O cara quer realmente morrer. Ele volta para o objetivo que vai explodir. Mas acho que agora não vai explodir não. Vamos ver se vai explodir. Ok, não explodiu, funcionou. Eu tenho isso. Pô ta foda amigus Olha, a Liz já ta cega agora Boa, pelo menos no parry ta acertando Um dia eu vou te encontrar Eu vou ignorar esse aqui pra dar dano nos outros ali atrás Tome E aí Tchau, tchau. Vamos arremessar, cadê? O que é meu arremesso Furioso? Não tem mais? Aqui Longe, mas... Então deixa Peguei o barril do que? Vinho flamejante Vinho flamejante O que agora? Vinho Chega em vida ainda O volo vai se matar sozinho, não fica vendo? Escudo flamejante Envolve-se em chamas gerdas Esse aqui é só para quem dá até corpo a corpo Vinho 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 Ok, Karlak. É hora da hora Dá para alcançar então Arqueira em fúria Está na maldade, estou vendo Este é o meu lugar feliz Ninguém de casa nunca vai acreditar nisso A reação, não a reação Atenção Está fraco o Zite aqui, hein? Eu tenho algo para perguntar Acredite-me, eu não posso ir para você Guards Eu realmente pensei que eu era John Fox Eu acho que os graus são em ordem De novo? O que é uma história heroica, sem um pouco risco de uma cabeça? E você sabe o que eles dizem? Quanto maior a história Quanto mais as pessoas querem te matar por isso Eu vou te contar tudo sobre isso Mas não aqui Muitos olhos, olhos E onde Paul estava Encontre-me em seu campo Ok Essa parte daí lembra o texto da primeira ilha do Divinity É porque tem um porto lá Tá, vamos dar level up aqui Eu acho que a gente vai pegar um nível de lutador Espaço de magia nível 6 Caralho, 14 d6 de dano ferimento 70 de cura Sem rolar dado nenhum Foda-se Se eu pegar um nível de guerreiro Até paladino seria bom na verdade Ah não paladino Ganha curar pelas mãos Outra abençoada para curar uma criatura E remover dela Todas as doenças e venenos Passar de vantagem rolar de ataque contra celestiais Inferas e mortos-vivos Convoca seu juramento para que a natureza cura e você E irá dos próximos E tem especialização Juramento dos Anciões Juramento dos Anciões Juramento da Devoção Hora Vingativo Um Aliado A causa do dano radiante A quem atiria contra corpo a corpo Paladino e Juramento da Devoção Seria os seguintes dos princípios Coragem e avança destemidamente em ação Compaixão e dever Vingança Convoca seu juramento Para que a natureza revigore E você é um aliado Será que paladino? Guerreiro ganha o que? Só folhego esse que é nível 1 né Eu acho que vou pegar paladino velho Queria mandar uns smite depois né Só para ver os detalhes aí Queria ver a lista de tudo que vai ganhar no nível Mas não da pra ver no jogo né Nem a de clérigo da pra ver Queria ver todos os níveis Vamos ver se tem um jeito Power G3 Ficaria mais fácil Aparentemente Não tem como Aparentemente tem um cara que fez as listas das classes aqui Vamos ver o que eu ganharia com o Paladino 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 Nossa vai tá horrível essa wiki aqui mano Muito bagunçada Ah vou de clérigozão mesmo vai Clérigozão na massa Tudo isso pra nem pegar a classe Depois eu troco as magia que eu esqueci de preparar ali Laser Guerreiro nível 11 Ataqueiros tem melhorados Pode refazer 2 ataques adicionais após atacar com a arma principal Tá bom? E um Brauma E um Brauma E um Brauma Margem nível 6 Barquete de heróis também tem Qual que eu nem usei aqui direito? Faca do Gelo eu quase não usei Faca do Gelo eu quase não usei Tem raio solar agora Muralha Muralha de espinhos Quero ver esse aqui Vamos lá Aqui deixa eu ver Acho que aqui é essa que eu aprendi né Na ferimento não Quero essa cura 70 Dispersaram bem o mal Vamos lá ver o que o Volo quer comigo É maravilhoso ver você novamente Se você não me salvou de aquele mob Eu estaria penando uma guia para o que a vida Basta de uma experiência Talvez Talvez Você iria preencher uma guia para o que o mob me levou? Hum Hum Presumo que você tenha criticado o arquiduque Gortashi Ele controla a cidade agora Pish posh Aquele tirante estrutivo Tem uma longa caixa E uma pedaça Mas ele é um pão Comparado com o verdadeiro horror Que ensina nossas ruas O Senhor do Murdo O Senhor Ele voltou Como ele foi há 100 anos Ago O Senhor O Senhor Ele colocou O Senhor O Senhor Ele morreu O Senhor Oren Ele é o que foi O Senhor E como a Saravoc Ela pode levar a forma de salvador O Slayer Se o Slayer não for parado Ele vai fornecer todos os vivos Nesta cidade Como uma dessas coisas Eu estou muito ansioso para parar E há um caminho Eu tenho um estudante do bicho Penseado pelo bicho Irenicus Ele contém todo o conhecimento que precisava para matar o Slayer Agora eu só preciso Um grande adventurer Willing para enfrentar o bicho O escolhimento E para colocar o conhecimento E para praticar O Senhor O Senhor Eu não posso pensar Ninguém mais adequado Ele vai servir você bem Um estudante do Slayer Penseado pelo John Erenicus Ele é um tipo Então Tentei para evitar O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue É um tipo Eu tenho escolhido de Merkur, eu consigo dar conta. Beleza. O que é a Misora que é agora? A Misora adora encher o saco. Eu não vejo a hora de me livrar dela. Ela tem a proteção de Zarya. O que é isso? Ao ser atacada, a Misora desaparecerá para os infernos e retornará depois de um minuto. Ou seja, não adianta nada. Eu tenho o meu olho em você. Certo como brimstone, Certo como lua. E sequece como o rio do rio. Mas há algo que está faltando, não é? Você está com medo por piores além desse avião. Algo mais satisfeita do que a carne morta, o sangue e o boneco. Ahn... Minha senhora, você escolheu um péssimo momento para isso, porque estamos no meio do NoNutNovember. Então, estou bem assim, na verdade. O que quer que você esteja diferenciando, não tenho interesse. Oh, mas escutem-se. Você quer o que eu tenho para oferecer. O ecstasy de agonia. O dor do que o derrubo, distingue-se em pura brilhão. Além de todos os clímaxos que você conhece, A pequena morte, A pequena morte, Esmeralda. E eu venho a você, Quando você colocar sua cabeça para resta. Eu vou espetá-la as suas ameaças mais permitidas. Ou não. E conheço a dor do eterno do desconhecido. E o desconhecido. É, eu vou passar, senhora. Qual o problema? O que você vai ganhar com essa visita? De jeito nenhum. Amor, eu. Eu te avalia. Eu te avalia. Acerte-me. Eu não vou fazer esse erro novamente. Tata. Tô mal fora, né, filho? Não está acostumado com isso. Insubmersa de Omira Teres. O que é esse lugar aqui, velho? Oh! Viva, Mãe. A reina das depths. Ouça-me. Por favor, Eu vou levar a Holly para a sua final resta. Nos verdes profissionais. Por favor. Desculpa. Você está aqui para o funeral de Holly? Oh! Já começou. Eles estão dentro. Tá bom. Casa da Rainha das Águas. Não tem oferimentos aqui para um dia para o Volk. Você tem uma oferenda? Posso dar uma oferenda? Olha, eu ganhei uma benção, mano. O cara começa a sair do Mad Max, olha. Shining and Chrome, mano. Ela está brilha-me. Eu não sei. Ela está brilha com ela e ia a peça, Ela está brilha com ela e costura. Ela está brilha. Tinha mentira? A vergonha au eu salvou ela De uma riqueza que o povo e a sangra. Não um sonho amado como o Holly, mas uma flutuante de garrafas sem frutas e fonte de futebol. Você, suplicante, que tributo você traz para honrar a Mãe da Mãe desculpa? Rezarei por ela em nome do pai dos anões. As flutuantes não se veem gentilmente em sua filha, mas ela se veem gentilmente em suas orações, preciosa. Holly, um dos servantes do Ambuli. As flutuantes do Ambuli do Ambuli da Mãe desculpa. As flutuantes do Ambuli do Ambuli do Ambuli do Ambuli. Onde encontro o mestre dessa fera? A flutuante se atingiu, Holly. Enquanto ela estava nadando na Arbora do Ambuli. Ela foi encontrada por alguns pesquisadores. Nós não temos encontrado sua flutuante ainda. Talvez você possa encontrar onde a flutuante toma sua flutuante... e escure-la antes de se despertar. Tudo bem, virei o que eu posso fazer. É muito Gostosinho meu vocal aqui vc. Nossa, ficou uma área um pouco grande aqui né Eu tenho mãos para alimentar também Nós não podemos fazer uma família A equipe e eu estamos riscando nossas vidas Nós não fazemos... Esse cacho é descoberto Você tem que esperar para o próximo bairro Eu não sei o que está causando isso É a única solução, confia-me Essa é a vida e a morte para mim também, amigo Você só recebe as tantas bairros na minha sloop Como você pode pagar para Se eu permiti-vos freeloadores Minha própria equipe vai me escragar É, achei a primeira Pode ser, perdi a interrupção, Capitão Mas posso pagar pela cama do pai? Prazer em fazer negócio com você, senhor Francamente, eu odeio ver a família se separar assim Pronto, você está tão feliz aí Pronto, resolvido As coisas que eles fazem É o peixe Muito frio Eu estou te dizendo É isso É isso É tudo É tudo É tudo É tudo Eu não acredito que você tenha experiência Comer o óleo Outro da saída Você viu mais alguma coisa em comum? Você viu mais alguma coisa em comum? Estou indo para a minha sloop Quando a gente pegou ela Mas não há outras costas Talvez é algo grande Estou indo para a minha sloop Estou indo para a minha sloop Não sei É, foi estranho É, foi estranho Parece que ela está indo para a minha sloop A partir da minha sloop Na verdade Não Não Estou indo para a minha sloop Editou Ordem Estou indo para a sua vida Estou indo para a sua casa Estou indo para a minha s hältida Amém? Estou indo para a minha sábila hunk of metal. Steel Watch Foundry, para o desmantelamento. Sim. Ei, metalman. Se eu reporto a esta Foundry, pode ser meu motor fixado? Sua forma é... muito obsoleta. Repair o seu motor, seria não só impraticável, mas impossível. Repórter ao Steel Watch Foundry, para o desmantelamento imediato. Sim, sim. Diga-me algo que eu não sei. Essa é a história do Five Nights at Freddy's, mano. Tá bom, vamos embora. Halt, cidadão. Esta é uma área restriquida. Deve ter bastante lojas. A Cliffgate? Isso não pode ser você, pode? Fits! Se você quiser uma vista para sores. Onde diabos você foi, garota? Às vezes eu ouviu, você foi para o Neverwinter, e foi, o que? 10 anos atrás. Neverwinter? Quem disse isso? Gortash? Gortash? Dizia que não te dê conta. Ha! O que, crê! Mas... Não me engano. Olha você. Os anos foram bom para você. Não vou mentir. Eles têm. Não me engano. Um, pode ser que eu não sei. Bem, vamos, garoto. Conta-me tudo. Primeiro, você viu a notícia, não? About o arquiduque Gortash. Certo? Eu tenho certeza que o fox vai fazer um grande duque da Hen House. Eu acho que você foi a única coisa que mantém um pouco honesto. Depois de você sair, tudo ficou escuro, rápido. Eu saí quando minha alma ainda estava intacta. Eu comecei para um almercado. Estou no trade, como você pode ver. Eu sou o meu amigo Gregor. Nós estamos juntos 8 anos agora. E Corlach. Nós temos um almercado. Fits! Isso é incrível! Congratulado! Mãe, você vai ser incrível. Eu espero que seja. Mesmo depois de todos esses anos, isso parece acontecer tão rápido. Mas agora que você está em casa, você deve vir para nós. Todos vocês. Nós vamos ter um bom almercado. Você pode encontrar o Gregor. E o pequeno. Em alguns meses. Vocês são os dois juntos? Eww! Não! É apenas amigos. Muito bom amigos. Isso é maravilhoso. É um prazer te conhecer. O pior que ela pode dizer é não. Ela vai dar um eca. Caralho velho. Me senti um merda agora. Nós estamos na cidade em algum negócio urgente. Mas... Eu posso vir para você encontrar quando tudo está setor? Eu adoraria isso. No entanto. Se você ainda está no negócio de intimidação. Você deve ter uma olhada na minha almeria. Que tristeza. É filho. É preciso de kits de geladina. Você tem isso? Não tem velho. É! Ah! A metade vai vender peixe. O que é isso? Oh... Mais meninos que um peixe em sua bolha. Caçador... Sa...? Que inferno de bichos é esse velho? Como funciona isso? Vamos testar essa belezinha Não queria acertar o civil ali Lide com isso criatura, apenas lide com isso Ah beleza, eu tomo o negócio Aí... Ele quebrou Eu não sabia que eu tomava dano igual, agora já foi, já passei vergonha Pelo alto Não é fácil Até chegar em tudo isso Não é fácil 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 Vamos de volta Olha o Brandywna ai em Consumação rastrigente Se você for afetado e morrer antes da infecção passar, ele irá se erguer temporariamente como um zumbi recém-nascido Eu adoro acertar todos aqui, o problema é que vai acertar NPC também Eles não sabem fugir do combate Mas que eu pego só os 3 né Grandir, pegando o squadã 3 ta bom Pesado demais para arremessar 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 2 2 Vou tirar a pertinha dele ali Receba o chute de best . . . . . . . Toma aí um recém-zumbi Toma aí outro zumbi É, eu não controlo zumbi não Diogo, é você que controla Eu tenho isso Onde tem um cara ainda? Eu tenho que ver Outro no chão Olhando em frente Obrigado por cortarem essas criaturas, verdade Deus sabe o que teria acontecido se você não estivesse aqui O que são essas coisas? E Deus, eles morrem Oh Deus, essa sangue está em cima do meu bão Eu pensei que eu seria usado no cheiro de peixe agora Não esse cheiro Imagina alguém em vista de um deus Talvez, não surpreendentemente, você está under arresto Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu não fiz nada O cara andou em cima da magia Eu não fiz nada Que inferno Mano Atacar, foda-se Isso é inocente velho Eu não fiz nada Eu não fiz nada Eu vou defender, né, fazer o que? Ele apareceu com magia para eu cancelar também A concentração Pelo menos não tem vigilo de aço aqui E aí E aí O que eu vou? Hum, tem contra, mas também tem o contra-ataque do seu contra-ataque O que eu vou? É hora de atacar! Eu não vou ter uma falha The Walking Dead é real aqui Agora se vocês puderem Acabei de matar os Guarnes, cada vez que eu estou roubando Os bichos que dentro, hein O que vem, eu estou pronto Meu Deus do céu Imagine você ser um NPC no universo de Baldur's Gate Você tem muitas opções para correr, você estava aqui, olha O combate está rolando aqui, você podia correr para cá, você podia pular na água Não, você pula exatamente aonde Onde estão os espinhos É genial Acho que o Lombo não sabe subir aqui, né Ele pode subir pela rampa Eu estou agregando Eu estou agregando Soldier Mudou A senhora A dor Mãe Mãe A posição O que eu tenho que perder? Eu acho que isso aqui é concentração também, né? Não, eu não falo. Até sempre, amigo. Eu vou ascender. Ainda bem que tem os pontos extra aí, né? Muito bem. Ainda vivo. Então é o processo. O que é o próximo? Por um momento de desespero Nunca os deixe provar a carne, você não quer que eles estejam sempre atrás dela. Pessoas, nunca. Não demonstrem favoritismos, eles são muito sensíveis. Vamos lá. Isso é... curioso. Temos um porão aqui, um goblins E aí amigão, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Oi! O que é isso? Você não deveria estar aqui, amigo. Você vê uma contração de metal no ar. Um submersible. Estou aqui para falar com o Duque Ulder Havengard. Me leve até ele Esse submersible. Por que ele está aqui? Que lugar é esse? Você matou uma daquelas servas de Umberli. Agora querem em sua cabeça. Isso é, a gente viu o óleo, de fato. Oh, sim? E você está aqui para se fazer bem sobre isso? Você matou alguém. Você precisa se ver com a justiça. E eu já matei vários. E você é o juiz de juiz e execução. É isso? É. Sim, certo. Diga-me adeus, garoto. Você acertou, amigo. Eu sou tudo que sei o que você falou. Eu fui para a prisão. Agora trouxe para você saber nadar. Eu sou fúria. Eu sou a morte. Eu não vou deixar meu nome ainda. Eu não vou dar um momento. Agora dá-me desculpe. Você está terminado? Você apresenta o espírito? Não aparecem as pessoas para escolher o que eu falo, o que é para falar? Não consigo ver, mas a feira morreu. Olha aí, manto da Mãe das Ondas. Eu consegui dar dano uma hora. Caramba, hein? Quebrou o portão aqui, mano. Acredita? Quebrou aqui, mano. Confesso, fui eu. A sua admissão não te absolve dos seus crimes. Apenas o tempo nas cidades. Não. Quero ver quem o Humble está na prisão. Não tenho mais um bom. Eu não fiz mais antes, mas você não me lembra? Filho! Fale! 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 Aaaaaaah! Eu sou a fúria, eu sou a morte. Não dá para desarmar esse cara aqui. O disparo dele é bem problemático. Não acertar nada. Não dá para desarmar. Não dá para desarmar. Não dá para desarmar. Até os ataques são tão ruins. Não dá para desarmar. Não dá para desarmar. Não dá para desarmar. Vai ser imune! Eu tengo um balejeamento. Eu vou subir. Não há tempo para gastar. Coloca-lo. O que? O que é o sangue? Não, não importa. Que caminho está antes de mim? Isso é curioso. Não há chance. Eu vou encaixar nisso. Esses caras aqui. Não há chance, mas continuar. Precisa encontrar um caminho em frente. Não há chance. Swift e letal. Se eu conseguir fazer pelo menos essa parte de desativar as máquinas hoje, eu já estou satisfeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não consigo imaginar que ele estava com medo Eu não consigo imaginar que ele estava com medo A vitória se espera. Eu não vou ter nenhum erro. Esse bilhete é apenas para dizer que estamos tão orgulhosos por você finalmente te encontrar no trabalho com o futuro. O Lorde Gortash vai progredir muito, você fez bem esse retagilar a ele. O seu pai está especialmente satisfeito com a forma como você está carregando o nome dos Torax. Tanto que neste exato momento ele está me levando para colabora na taberna Canção Élfica. Diga olá para todos os setembroados por mim, mamãe. É isso. Matei o cara e foda-se. Estou pronta, o que é que precisa Eu não desejo viver em momentos mais interessantes É bagunçado, meu deus Estou fazendo me sofrer Olhando em frente Vamos ver o que tem dentro da porta número 1 Tem que continuar indo Estou perguntando o impossível Você está perguntando o impossível Gironetics requer uma mão forte e uma olhada Eu não consigo manter os olhos abertos Eu preciso de rest Você tem um filho? Você não? Ele é tão louco e patente Como sua mãe espinada? Espera! Estar sua mão, eu pego você Prinsky Motivação de motivação Activada Diga-me, Gondian Diga-me sobre seu filho Ele não é... Ele não é... Overseer Holt Ele é um corpo e corpo como eu Como todos nós Ele vive E... Ele vive... E sua espécie? Ela... 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 Eu vim aqui para ajudar gundianos, juntos podemos libertar todos vocês É verdade Tome, tome Um interloper? Como você chegou aqui? Isso não importa, você se revelou por nada Os Gondianos não saberiam uma espina se eu derrubassem de suas costas e derrubassem com ela Você está errada Mesmo se nós lutarmos, mesmo se nós nos humilhamos, não importa Você vai nos matar todos, de qualquer forma O que foi isso? Eu disse, nós não vamos mais bow para a glória de Gond É isso ai, falta falta que a tiazinha está bem no meio de todo mundo Vai se foder com isso ai, se eu acertar em bugueira vai morrer todo mundo 18CA, Arma Infernal Espera ai, mone a medo F Que bom que dentro da fábrica de vigília de aço não tem nenhum vigília de aço funcionando né Mandeira brava Mandeira brava Mandeira brava A sequência de motivação foi ativada Não! O motivador! Deactivado! Corre! Não preciso fazer nada senhora! Não nesse turno! A sequência de motivação foi ativada Olha isso! Ainda bem que a escuta está debaixo Deactivado! Obrigado por Deus! Pronto! 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 Os caras levam tudo, não é velho? Estavam caindo! Ah tá, voltou a dormir O cara levanta para tomar dano e cai de novo É um excelente ator esse cara aqui Excelente ator Excelentíssimo Tomou dano e caiu Um problema em vez Um problema em vez Deixem com os corpos Se eu esconder os corpos O cheiro vai atratar alguém Eu preciso descoberá-los Tão muito sangue O que fizemos? Eles moram Todos moram Acima atrás dos nossos sequestradores Era o objetivo Não Você não entende? Os avançadores mantêm mais Do que as nossas vidas Eles têm As nossas famílias E se eles veem o que fizemos O que eu fiz Me matando vai ser o começo Vai nos ajudar Um problema O que eu fiz? O que eu fiz? Eles vão matar a minha espécie por causa disso? Você Você fez isso Me faz isso Eu posso... Eu posso... Poder ele Eles... Poderam a minha espécie por causa disso Você... Eu não vou abrir essa porta de trás porque eu sei que tem vigílias aqui Tente! Estou vigiando o teto Isso vale o custo Outro passo Mólico sangue Prontos para isso Pessoa e lito Tá bom, tá bom. Deixa eu dar um passeio pro lado aqui, aí você consegue soltar o negócio de bordo. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá uma medos aqui. Tá bom, tá bom. 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 Eu vou matar todos os capatazes. Vocês não podem remover as colinas? Vocês sobreviveram os inimigos. Os Overseiros? Eles são Gleksbrand Rakthar. Os colas não são apenas equipados com explosivos, há também um mecanismo que alerta os Overseiros se eles são removidos. Um de nós pode ser capaz de salvar eles mesmos. Mas isso seria por causa de todos os outros. Nós não podemos riscar. Eles não podem reparar todos vocês. Então, se nós pudermos descoberamos nos colas, e nos ultrapassarmos nos opressores, teriam consequências. As nossas famílias estão mantidas em outro lugar. Os Overseiros precisam apenas ativar as contrações que eles mantêm. E eles também sofrem as consequências das nossas atividades. Nós não podemos ganhar. Nós precisamos ajudar em construir esses vagões. Sempre há uma maneira de você lutar, você libertar suas famílias? E onde que elas estão? Eu não sei onde eles estão. Mas alguns dos Overseiros devem. Você tem que infiltrar mais profundo para a funda. Apenas garantir que você não se descobera. Se eles levantarem o alarme, eles vão ativar as chamas. Eu vou pedir para vocês. Minha filha... Ela é Obinia. Gondralfrakaz-Hulnesh. Eu quero vir aqui embaixo. Porque a câmera está uma merda. Eu não quero subir essa porra. Eu não quero subir essa porra. Eu quero subir essa porra. Basis muito para você. É ó구요. Eu vou subir essa porra. Minha filha foi muito grande. Vamos fazer isso. Primanaчa movem de讚. O que é isso? Você está mudando de fogo ou você é imune? Nada disso Será que tem possibilidade de andar? O que é isso? Eu sou a fúria, eu sou a morte Eu sou a fúria 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 Aí é chato Eu sou a fúria 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 Caraca, eu tenho que carregar a raquete Tá foda, tem muito mariposo Nossa, apareceu outro objiz lá embaixo This is worth the cost It's heating up It's a enemy Tá foda, meus amigos Tá foda, meus amigos Quero que eu tô na blusa desse cara que tá participando da briga já Ele não tá aparecendo em cima Ah, não, tá sim Ah, tá derrubou a outra Swift and lethal My path be true Another fight, let's go Wouldn't want that to scar Só ignora isso aí, mas nem queria matar esse molequinha aí Ok, Karlak, it's go time Time to strike Thank you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o que é isso? 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 Vamos ver que está frio aqui Vem Connick, mostra-lhes quem você é Vem Connick Vem Connick Se ela quiser Ela ativa o bagulho que não se foge Vamos! Vem Connick Vem! Vem Connick 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 O que é isso? A vitória espera Tá vendo? . . . . . . Sometimes the only way out is through. Breathe deep, and move. . . . . O que você vai fazer isso é terrível quando você fez isso antes? Eu quero dar atenção Criar sobre isso Não tem ninguém me impediu ainda Suífters podem me cair Legenda por Sônia Ruberti